Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Falece hoje Padre Michael Luz, padre que teve uma autorização especial do Papa Francisco para ser ordenado, pois estava internado com câncer terminal. Ele lutou muito por sua vida, mesmo internado, celebrava missas, abençoava as pessoas e ele foi ordenado ali mesmo, no seu leito. Como todo mundo acompanhou nesses vídeos da ordenação dele, rodou o mundo. Muitas pessoas rezaram por ele, acompanharam o seu caso, foi algo muito belo, muito bonito. Ele deu um exemplo de padre, de sacerdote, que mesmo com todas as dificuldades, ele persistiu em seu ministério, ao que Deus o confiou e não se acuou por causa de sua doença. E com certeza deixo ali uma lição a todos, seja leigo, seja sacerdote, que não devemos parar de servir a Deus a momento algum. E também não devemos parar de confiar em Deus. Padre Michael Luz confiou até o fim e com certeza será recompensado, assim como todos que se doam a Deus sem limites e sem restrições. E agradeço a todos que por ele rezou, fizemos a corrente de coração, fizemos pedidos que as pessoas rezassem pela sua melhora. Agradeço a todos mesmo, Deus sabe muito bem o que faz. Agora lá em cima teremos um intercessor. Senhor, deixo aqui todas as minhas condolências à família e todo o povo polonês que se sintam abençoados por terem um sacerdote desse. Por terem uma graça de Deus e de ter um servidor de Cristo como ele foi. Que não se acuam, que não fiquem tristes somente. Que também possamos investir mais nas vocações, acreditar nas vocações. Os jovens são o futuro da igreja. Nós vemos o exemplo dele, né, de Michael Luz. Jovem e mesmo com tantas dificuldades, fez o seu ministério, fez por valer a ordenação que teve. Muitos e muitos jovens estão querendo ser padres tradicionais, que querem realmente viver como padres, que querem realmente servir a Cristo em nenhum limite e também sem medo. Deus abençoe a todos e rezemos pela alma de Michael Luz e nosso Santo Rosário, dedicando missa, a alma dele, todas as demais orações. Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL